Os chinelos Rider começaram no Brasil em 1986, criados pela Grandin, um dos maiores fabricantes mundiais de calçados. Agora em Angola você não pode calçar qualquer chinelo. Você deve calçar um chinelo Rider. Os chinelos Rider não são chinelos normais, são uma atitude, um reflexo de uma forma mais descontraída de vida e prova de que você não está disposto a contentar-se com menos. Aumilhas amortecidas e uma parte superior macia apoiam muito os seus pés, enquanto que as solas tecnologicamente de ponta fazem-se sentir tão natural como andar descalço. As pegadas dos chinelos Rider podem ser vistas por todo o mundo. Os chinelos Rider preocupam-se com o planeta porque são fabricados num país que tem um dos ecossistemas mais expansivos e ecologicamente sensíveis do planeta. A sustentabilidade ambiental é uma parte integrante tanto da sociedade como da cultura brasileira. É esse o compromisso com as pessoas que servimos e com o planeta que partilhamos que destaca os chinelos Rider. Visite o site em RodaP, coloque um gosto na página e deixe um comentário ou mensagem. Seja você também um astro do futuro e venha experimentar um par de chinelos Rider. Mas atenção, quando calçar um chinelos Rider não vai querer outro. É essa a diferença Rider.